Você acha que a gente faz isso aí? Faz. É a minha mana. Mas eu tô pensando em morrer pra fazer, velho. Tipo, deixa o braço me focar. Não tem como morrer. Vamos ver, às vezes tem, vamos ver. Só tanca aí, tanca aí pro Zed não tomar resposta. Deixa eu tankar, Zed, deixa eu tankar, Zed. Se eu morrer, faz. Confia, confia, confia. Eu vou deixar o Varys me matar. Na real que eu não quero dar aqui o prazer. Quero ser executado. Quero ser executado, quero ser executado. cardáculo pro cara não, aí. Vai, bruce agora, bruce agora. Vai, vai, vai. É seu, é seu, é seu. Vai que é nosso. Ai. Quê? 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 O Venger pegou no quesinho. Estoura, ué. Eu estourei. Aí ficou exaust que não deixou você ter o dano, volta a fé. Ah, sei lá, mano, mas eu estourei. Caralho, MT. Foi uma boa... Foi uma boa, Caralho. Só foi mal executado. Meu Deus, isso.